Olá, ouvintes do Frente a Frente, olha quem estou recebendo aqui hoje, Flávio Leandro, lá do meu bodocó, e Paulo Matricó, lá do meu pajéu, essa dupla maravilhosa que vai fazer um show na próxima sexta-feira no Teatro Santa Isabel. E vamos instalar para o Frente a Frente o meu blog, eles vão dar logo uma canjinha aqui, que vai ser um sonho aberto emocionante. Confira! Quando ronca o ferói do carro pimpa, cobra a força do aboio do vaqueiro, quando o gado berrando o junteiro, se despede da vida do peão, quando o verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru, da tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudades do sertão. Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Eita aí, Paulo, Matricó, Flávio Leandro, convida aí o povo do Recife, região metropolitana, para ir ao show. Sexta-feira, dia 22, às 20h30, no Teatro Santa Isabel Histórico, Teatro Santa Isabel, eu particularmente estou lá pela primeira vez, estou aqui, todo cagado por dentro, não sei tu, Paulo Matricó. Olha, Flávio, para mim é uma honra receber você. Não, eu já me apresentei algumas vezes no Teatro Santa Isabel, é realmente um lugar maravilhoso. E, para mim, é uma honra, você é meu convidado nesse momento. Nessa empreitada, para mim. Nessa empreitada, para mim. E, assim, os recifenses, os interioranos que vivem no Recife, já tem gente do interior que vem só para ver você. Você é um cabra muito querido. Coisa boa ter você aqui. A ajuda de Magno, né? Magno, ele potencializa. Eu digo que os blogs hoje, eles estão muito à frente da iRádio. Eu digo sempre isso, com muita propriedade, porque eu sou um estudioso. E Magno, ele consegue entender esse cenário e jogar e potencializar. Hoje, é um dos caras que é mais lido e visto. A gente não fala só em ler, porque se pega também no elemento virtualmente, né? Então, Magno é o cara mais pegado hoje. Deixa eu aproveitar aqui, gente, ó. Dando o meu presente aqui, a Flávio Leandre, o meu último trabalho aqui. Que ele vai ler lá naquela casa maravilhosa que ele tem na fazenda lá em Bodo. Que o morro de inveja daquela casa. Estava esperando lá, viu? Na frente da pedra do palco. Ó, Paulo Patricór. Naquela tua casa do teu engenho lá em Tadira. Lá para você ler também lá naquela casa. Na moenda que eu estive lá também. Pois é. Você esteve lá, Magno. Projeto Canção da Moenda. É isso aí, gente. Sexta-feira, 20h30, Teatro Santo Isabel, Flávio Leandro e Paulo Matricór. Estaremos lá.